Tá, tá, tá. Ah, ele vai me ruxar, mano, né? Ah, mano. Não, se ele ruxar eu pego, se ele ruxar eu pego. Quase batei. Opa, beleza? Tô passando aqui antes da intro, só pra te avisar que todo dia tem live e à noite lá na Twitch. Se você quiser aprender a jogar bem com minhas dicas ou apenas se divertir trocando ideia, fica aqui o convite. O link está na descrição. Bom vídeo pra você aí. É, só que... Ah, vou pro esquerdo aqui, não vou lá buscar os caras não, mano. Lá tem sala personalizada, né? Aí... É, entendeu? Lá na China, mano. Se você quiser ver os campeonatos, tem no YouTube. Eu tava pensando em criar um conteúdo sobre isso, tá ligado? Tipo assim, dar uma olhada, mostrar pra galera. Ó, rapaziada, é assim que é o campeonato. Mas, mano, luta e chuta de extração é um jogo meio estranho de se fazer campeonato, tá ligado? Então, assim... Eu confio em vocês. Ah, então tá bom, então. Ih, cara, como que eu falo daqui, velho? Não, fique paradinho aí, torcendo pra não ter cara a costa. Agora, boa sorte. Tá bom. O bagulho é o seguinte. Caralho, ele está lá avançadaço. Boa. Isso, volta aqui. Vamos pôr outro canto aqui, rapaziada. Aqui vai dar merda, tá? Vamos, vamos avançar aqui, pro direito aqui, ó. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Toma cuidado aqui, que aqui é perigoso. Oxi, estão tancando o interfone aqui. O que é não? É perigoso. Alô? Ele só tomou uma radeada. Alô? Excelente, o cara me matou com bala a um, velho. Só... Não vou falar nada. Ele está peladão. Peladão lá no segundo andar. Tá bom, velho. Invadir, então, força. Hum, deixa eu ver aqui. Caralho, me responde. Como pegar a M249? M249? Nem eu sei, mano. Alguém aqui já pegou a M249 e desbloqueou? Não. Eu não sei, mas tem que ter a licença também. Hã? Tem que ter a licença também. Então. Ah, não. Ela é de facção? É, é de facção. Ah, tá. Então é só fazer as missões de facção, mano. Daqui uns dias você libera. Porque se for igual a Gross, igual a Famas... Em breve aí você libera. Vai jogando o jogo, faz as missões da facção. Você vai... Ela e a RPD, né? O nome da outra. É. Só que também não estou fazendo muita questão de pegar elas não, velho. Sendo bem sincero. Quando é coisa de facção assim, que precisa fazer um monte de coisa para pegar, eu caguei completo. Também aí. Mas também, se falando de Famas e Gross... Duas armas bostas. Estou de boa. Olha! Veio granada aqui no... No airdrop, tá? MK2 e Flash. Quem quiser. Oh, eu não vou entrar aí não, rapaziada. Eu vou de... Eu vou de coisas do bagulho aqui, entendeu? Não entendeu, né? Sabia. Ah, a RPX ganhou uma irmã. É o quê? A RPX ganhou uma irmã. Qual? Qual arma? MPX. Ah, MPX. É, eu sei. MCX. A diferença é que a arma é a mesma. Só muda que uma é SMG e a outra é Assault. Olha isso. Então. Hum, a galera tem que dar pegada essa parada de full competitivo de jogo que não faz médico para isso. Bom, é como eu disse. No techo de registração, eu não consigo enxergar um cenário desse. Ó, já nasceram aqui. Aqui comigo. Na guarita. Guarita. Tá derrubado, mano. Não sei o que eu estou amigo, velho. Preciso me curar. Finaliza aí na guarita, rapaziada. Na rua. Na rua na direita aí, ó. Pessoal, eu tô me curando. Tá, tá, tá. Ah, ele vai me ruxar, mano. Ah, mano. Não, se ele ruxar eu pego. Se ele ruxar eu pego. Quase matei. Derrubei. Finaliza ele pra mim aí, por favor, rapaziada. Tem dois na minha conta já, tá? Só que eles têm amigo, tá? Estão tudo derrubados. Eu preciso me curar, preciso fazer bala. Agora é o seguinte. O cara que tá morto embaixo, esse aí, eu não vou lutear agora, não. Só que ele parece que tá com o loot maior. A parada é o seguinte, mano. Eu queria lutear ele, só que alguém tem smoke? Eu tenho. Então, eu vou precisar de uma smoke daqui a pouco, não agora. Agora, agora eu vou fazer bala. Tá bom. Eita, pra você, qual é a melhor SMG? Ah, depende, mano. Só pra meta lag e vector. Oi? É, o seu Discord tá lagando pra caralho. É, o Discord tá meio ruim com as cal, velho. Tá foda. Caralho, tá pisado, mano. É, já não dá pra jogar mais controle. Então, eu que entrei agora. Ah, então tá bom. Eu tinha saído porque o Discord tava muito travado. Eu saí em 39. Ah, então tá bom. Ah, eu vou lutear o cara da guarita. E depois eu vou precisar da coisa do bagulho aí do negócio. Beleza. Tá, um full 4, um MCT 10. Um K4, um JC 2. Matamos um tal de Kling. Tá bom. Valeu, Kling. Tamo junto. É nóis. Ó, vai ter várias granadas aqui que depois, se vocês quiserem pegar, vocês podem. Agora não, porque vai tá... Anulou teias. Cura. Tá tendo. Tem pelo menos mais uma aqui. Uma mochilona grande. Bom, tem água e tem injeção. Injeção eu vou guardar. O que eu vou botar pra cá? Mano, minha carro tá bugando, véi. É nada. Tem que sair em troca. O head drop caiu na nossa frente aqui. Uhum. Ó, seguinte. É... O loot da guarita tá liberado, mas espera usar o bagulho aqui, tá? Pronto. Pode pegar. Agora eu vou precisar... Daqui a pouco. O loot é primeiro. Não, ainda não, Winter. Ainda não, ainda não. Deixa ele lootar primeiro aqui. Tá. Deixa ele lootar. É um drop aqui do nosso lado, mano. Ué, se quiser pegar... Não, eu não vou pegar drop, não. Tá bom. Tá liberado, loot? Tá, pô. Vou tacar um paint de MCT 10 no chão, que vale 2 mil só. Lootir aí. Mas não tem muita coisa não, tá? Só pra deixar claro. Nada, pô. Essa mochilinha aqui... Ah, mochilinha. Do jeito que eu tô falido. Aham. Tá. Do jeito que eu tô falido aqui. Sim. Ô, Winters, você tá com o Miralonga ou não? Tô com a X. Com a X? Vamos caçar primeiro esses malucos aqui, porque ele tá com o amigo, tá? Eu não sei onde é que tá o... O cara, então. Ah, não. Esquece. A mochila é de amigo. É minha, mas você pode levar. Se ela for maior que a sua, leva ela, hein? Se a minha mochila for maior que a sua, leva ela, pô. Tem uma cuidado com a casa verde, mano. Uhum. Eu tô com medo, porque esses malucos vêm de lá pra cá, velho. Na verdade, eles nasceram aqui e estavam indo embora, eu acho. Eles escutaram nós. Eu não sei onde é que tava o vagabundo, tá ligado? Eu tô olhando aqui e vejo se eu acho aqui, mas não acho não, mano. Ah. É... Ô, Winters. Oi. Faz o seguinte. Quer lutear o cara aqui embaixo? Tá. Não, não. Eu... Eu taca o esmoço e você lutia, pô. Ah, e o medo? Como é que fica? Ah, o droga tá aqui. Então vem junto comigo, vem junto comigo, então. Vem junto comigo, então. Aqui, taca aqui, ó. Cadê? Aqui, ó. O luxo dele tá aqui do lado da árvore. Taca aqui, ó. Nesse rumo que eu tô aqui, ó. Taca aqui. O problema é lá da casa, lá, tá ligado? Eu não sei onde é que tem vagabundo, tá ligado? Tô medo que eu morrer, velho. Deixa eu ver. Morreu. Eu acho que não sei também. Ai, não me lembrei. Ah, eu tinha esquecido que ele tinha morrido. Ah, beleza. Cara, esse cara não tava tão bem, não. Ele tinha uma Skyzinha aqui de 40 mil. M855, obviamente. Mais cura. Nossa, essa cura aqui é nice. Essa cura nice demais, mano. Tá, cura aí, mano. Tá. Seguinte, tá liberado o loot. Eu não tinha muita coisa não, mano, mas... Tem uma coisinha ou outra coisa aí, tá ligado? Caralho, vai todo mundo. Vocês vão morrer aí, velho. Não, eu não vou loxar, não. Ah, tá. Cara, agora... Aqui a parada é o seguinte. Vamos pra extração direto. Se encontrar alguma coisa, a gente mata. Tá ligado? O dinheiro... Ô, Tome, olha que o dinheiro tava no quê? No seu container? Ah, deixa eu fazer um negócio aqui, mano. Ah, então tá bom. Eu vou no cofre. Tava no cofre. O dinheiro pra extração. Tá. Nem vale a pena ir lá. Pera aí, eu vou tacar minhas balas no chão, porque eu não vou levar a Skyzinha. Vou levar só os attachments dela, que vale alguma coisa. Que dia louca, tá? Pera aí. Nossa, VGM 995, bebê. Carap... É maluco, bebê. O cara é diferente. Ó, taquei esse cara no chão. Não tá valendo nada, assim. Mas se vocês quiserem pegar, fica avanteidas. Tá ligado? Ah, não. Vou ter que guardar isso aqui mesmo. Pera aí. É, eu tenho espaçola aqui. É só querer também. Pera aí. Olha onde eu tô. Olha onde eu tô. Você é diferente, pô. Ah, pera aí. Eu tenho que pegar minhas balas tudo de novo. Calma aí. Eu tô mais pobre daqui, por isso que eu sou diferente. Você é diferente, pô. É maluco. Olha, né? Lutei o drop, tô vivo. Quem tá correndo que não é maluco aí? Ah, então tá bom. Tá, agora o bagulho aqui é o seguinte. É só usar um desse. E vamos direto pra ir embora. Vocês querem lutear o drop ou não? Já luteou, já luteou. Ah, que delícia, hein, mano. Vocês é diferente. Tem uma Scar no chão aqui, ó. Se quiser pegar, mas... Lá não tá coisa, não. Tá ali, ó. Não mata ele. Bora, vamos lá. Vamos lá. Winter Zuelas. Winter Zuelas. Tá com preconceito só porque é um Scar. É o quê? Tá com preconceito só porque é um Scar. Não, não. Eu tiro os atachos de dela. Não, mas aí... Então, pode ser um amigo, tá? Pode ser um amigo, porque nós matamos os caras daqui. Não vê nada? Não, só se eu escutei ele andando. Será que a gente é... Não é o bote da torre, não? Então, pode ser também. Tá exatamente no rumo do triplex, mano? Sim, sim. Vamos indo, vamos indo, vamos indo, vamos indo. Vamos indo. Ficar morgando aqui é... Consequência, mano. Eu tô pesdado, tá? Se alguém puder fazer o front aí, eu agradeço. Tô com a sniper também. Eu tô olhando já. Pode ir, pode avançar. Só passa reto aí. Opa! Foi M16, parece, né? Seleiro. Não, não é M16. Parece que é a T9 lá, a T9. Eu não, eu não, eu não lembro o nome dela, véi. Só sei que é uma arma boa. Olha o papo aqui na frente. É, o tiro que eu tomei, pô. Tô tomando lá do celeiro, sei lá onde é que eu tô tomando. É, foi do celeiro, do celeiro. Tá, tá, tá. Já vi, já. Mano, eu tô com cinco granadas aqui de atuando. No segundo andar do celeiro. No segundo andar do celeiro, rapaziada. Sabe o que é foda? Tá escura a janela. É. Foda isso. Tem mais algum smoke aí, Winters? Tenho. Tá, então se eu... Taca sem querer. Não, tá bom, tá bom. Foi boa, foi boa, foi boa. Rapaziada, vem no meio da smoke aqui, fi. O bagulho é esse? Aí é o seguinte, avança aqui, avança aqui onde eu tô indo, já vai fazendo a frente que eu vou cuidar a costa aqui pra ver se esse maluco vai vir. Ele não é maluco? Só se ele for maluco. Ele for maluco. Eu vou... Parar na meta de fazer semelhante, né? É, isso, isso, isso. Vai avançando aí, vai fazendo o front aí, rapaziada. Alguém morreu? Soltou minhocas. Soltam miósques, tá. LK, já avança um pouquinho mais lá pra pegar a posição ou a informação. A informação que eu vou dar a vocês é se eu morrer aqui. Não, não, não. Não precisa ir super longe, não. É só pra ver se tem alguma coisa aí, pô. Pega um cover aí, um mato, um muro. Qualquer merda. Quando você terminasse, me avisa, Winters. Tem, tem. Passa o passarelo ali, hein. Aqui, eu já terminei já. Então bora, então bora, então bora, então bora. Aí o cara costa, ele tá querendo vir atrás da gente, mano. E eu tô bem luteado, não quero trocar não, velho. Eu vou tentar pegar ele costa, caso ele apareça aqui, entendeu? É dois passos, é dois passos aqui dentro. Bom, porque é dois passos eu sei, pô, mas... É player ou é onde? É... Olha, LK, cuidado lá nas costas, lá, porque o cara tava vindo pra cima de nós aí, mano. Não tem onde ter um monte de trigo. Sim, feno, feno, feno. Já tô tomando. Já tá tomando? Pelo amor de Deus, são muitas... E é escar, tá? É doido e tem os caras das costas, man. Uhum. O cara das costas, você consegue ver aí? Mais ou menos, mais ou menos. Eu não gosto de jogar de arma single shot nesse jogo, mano. Mas talvez terei que jogar. Dois passos, tá? Uhum. É, ele tá nos feno. É o quê? Tá, eu extraí, eu acho. Ele deve tá marcando a extração, né? Pode ser esse aí também. Eu tô confiando que você vai olhar o 55, hein, mano? Que eu tô numa posição aqui que eu tô aberto pras costas. Se eu morrer aqui... É um ativo pra tu. Se morrer aí, eu vou ter que correr pra outro canto e me esconder, velho. Até aí... Vai embora. É, tem outra coisa também, mano. Se eu perder aqui, não é nada não, velho. Eu não trouxe esse loot. Então, tô bem também. O problema é aquela casa ali, hein. Aquela casa pode vir aqui, pô. Que é foda. O medo é de tomar aquela casa ali. Tô vendo? Não, não tô vendo não. Cê tá vendo os caras? Olha, eu tenho uma visão boa da rua. O cara vira aqui pra seu dinheiro, mano. Espera. Deixa eu maquiar. Tá aqui, ó. Uhum. Onde eu maquiei, ele correu. Não, tô ligado. Eu vou fazer o seguinte, mano. Se você conseguir cuidar do meu 60 ali, ó. Eu consigo cuidar do loot do Inter aqui, tá ligado? Só que eu preciso com que você cuide dos 60. E é essa passagem na sua esquerda, tá ligado? E a pedra lá, tá ligado? Se você conseguir cuidar lá, eu cuido aqui. Entendeu? Ou ele cara? Entendi. Eu tenho uma visão da passagem lá. Não, tranquilo. Só atira se for pra matar, tá ligado? Se não for pra matar, deixa quieto. Nossa, preciso beber muita água. Não fica se mexendo muito não com esses barulhos. Dá pra ouvir tudo, tá? Se o cara tiver colado aí, tava, tá? Tinha um cara colado aí. Tinha, mas aí já saiu. É, mas ainda assim, vamos esperar um pouco, tá? Só continua fazendo o que eu te pedi. Olha a pedra do 65 e aquela... E a lá onde tava o Inter fazendo a cirurgia. E aí eu não tomo costas. Se você ver alguma coisa, você já me fala. E eu muro de posição, entendeu? Porque aqui agora eu tô marcando o loot do Inter. Você tinha alguma coisa importante, Inter? Pra sua arma mesmo, com balacota de resta? É, deixa eu ver aqui, ó. Eu não vou ter espaço pra sua arma não, tá? Então se você puder levar a arma dele ou... Se eu fizer esse favorzão pra nós aí, tamo junto. A arma dele é grande, não é? Não sei, você tá levando outra arma já, equipada? Tem? Dá pra ter... Colocar o Vector na mochila, não dá não, penta? Ah, pô. Ah, é verdade. Dá, dá, dá. Mas a sua arma é qual? É a R57. Ah, demorou então, filho. Eu passo ali e pego a sua arma. Tem pente fora ou não? Tem, tem. Hum, aí você me quebrou aqui, mano. Bom, não. Tá, dá pra fazer isso aí. Quantos pente? Um só? É, é um na arma e um no rig. Tá, beleza então. Aí ali, calma, o bagulho é o seguinte. Na hora que eu falar pra você, a gente vai embora direto. Eu paro ali, já pego a arma dele, o pente. O problema é que vai ter que abrir o rig, né, véi? Eu queria fazer um quick, tá ligado? Ah, não. Então só pega a arma, tá de boa. É, vou ver. O pente é de 30 mesmo. Ah, 30 bala não é nada, não. Melhor salvar a arma, que é mais cara do que as balas. É. 125, tô ouvindo o papo. 125, tá. Não, não mata, mano. Só atira se você tiver certeza que vai matar, porque senão vai te explotar aí, tá ligado? Ignora os botes. Se você ver que o bot tá indo pra você, abaixa, tá ligado? Ah, não, você nem tá no topo, né? Ah, melhor ainda. Daí onde você tá? Você tem visão da pedra, mano? Olha que essa árvore na tua frente aí não tá tampando, não. Não. Ah, então tá bom. Não, porque agora que eu vi a sua posição ali, eu falei, aham, tá me dando muito cover, sim. Assim, se o cara estraifar ali, eu vejo só a cabecinha dele. Não, pô, tudo bem. Só tô perguntando se você tem visão da parte de cima da pedra e da esquerdinha lá, da ruazinha, tá ligado? Se você tiver, vou confiar que a gente consegue sobreviver, tá ligado? Nossa, aí seu áudio tá baixo pra caralho, aí, fodeu. Ah, aqui acabou. É, eu dou um grito, mano, se eu ver, cara. Boa, é isso. Mas já grita a posição, tá ligado? Tentar jogar na calma aqui, tentar dar headshot ao peito. E rezar pra que seja até full 4. Se for full 5, tem que dar na cara. Não, o criminador tá, acho que full 3. Entendi. Eu vou ficar na guarda aqui. Daqui a pouco ele vai buscar o loot, tá ligado? Na hora que ele vai buscar o loot, eu... Já levanta aqui, ó. PG, tá ligado? Eu tenho que sair de perto dessa planta aqui, que ela tá fazendo barulho, desgraça. Tô de barra 1, viu? Não, metal lag, amigo. Ou ro, ou cara, ou metal lag. Ah, se você ver o cara longe, é só me falar antes que eu mudo de posição. Porque aí, o que que dá pra fazer? Se o cara aparecer ali no muro da sua direita, na sua frente, no seu 70, 80 ali, vamos supor que eu tomo o tiro, ele me vê. Eu corro pra trás dessa pedra, ele vai passar aí do seu lado, mano. Se você não se movimentar, ele nem vai te ver, mano. Aí é só você matar ele de barra da lag. Eu tiro a cara, espero ele vir e dá-lhe. Cara, o mano matou o Winters e não veio buscar o Ita até agora. Que bagulho. Opa! Fica ligeiro com isso aí, tá ligado? É, continua mirado pra frente pro 60, OLK. Não precisa nem mirar pro lado pra não fazer barulho, tá ligado? Eu só quero que você continue olhando pro 60 ali. Qualquer passo que tiver naquela direção. Ou, cabeçota, você me avisa. Eu já vou sair, valeu, né? Valeu, então, Alars. Tamo junto. Veleu. O que é mais aqui? Como a saída tá muito próxima, nem tem 24 minutos, a gente, com 3 minutinhos, vai sair fácil, tá ligado? E aí? E aí? O que é isso? Você tem água e comida aí, né, Elika? Eu tô fazendo igual tu, velho, trazendo a mochila comigo. Entendeu? É isso aí, é a estratégia do humano. Pera aí, rapaziada, aguenta aí, que agora não dá pra falar, não. Só em questão do mel que eu não tô trazendo. É o quê? Só em questão do mel que eu não tô trazendo. Não, tá de boa. Tá tranquilo. Não precisa virar pro lado, não, Elika. Continua olhando o seu 60 aí. O cara não tem como subir onde você tá aí. Ó, tá vendo, ó? Ele já tá ali onde tá o bagulho do grão ali, tá ligado? Fica mais de olho agora naquela entradinha ali, ó. Vou marcar pra você. Essa entradinha aqui, ó. Pronto. Entendeu? Tá mais de olho lá. Aí, se tu perceber que tem passo lá, eu já tenho que ficar mirado aqui. Acho que vai ser difícil alguém aparecer lá no... Na estrada da esquerda da pedra, tá? Provavelmente vai ser aí. Aí é aquele esquema. Se o cara... Hã? Acho que esse cara foi o pé no meio da rua, mano. Não, tudo bem. Só tô falando assim, ó. Se o cara... Se você começar a ver passo ali onde eu marquei na entradinha, só ficar quietinho. Eu vou chamar o PVP pra mim e o cara vai passar embaixo dessa árvore. Na hora que você... Na hora que ele tiver livrinho, mano. Você regaça ele na perna. Se tá de bala 1, só mirar na perna e dá, ele, filho. Eu vou puxar o PVP pra mim. Ele não vai nem saber que você tá aí. Aí você faz o seguinte, mano. Nem move a câmera pra não fazer aquele passo de... De trocar o pé de posição, tá ligado? Só na hora que for pra matar. Na hora que você vê que ele passou da árvore, filho. Aí... Eu regaça, você tá ligado? Outra coisa também. Tu tem um bom cover também pro loot do... Do Winters. Entendeu? Então assim, se você vê que tem um passo-costas sua, nem se move. Porque eu vou ficar aqui parado. Eu vou esperar ele ir pro loot do Winters. E aí sim, eu mato o cara parado. Não vou nem me dar o trabalho de me mexer. Questão de estratégia e análise, tá? Só esperar. Com paciência, a gente ganha isso aqui. Você tem alguma smoke aí ou ali, cara? Não, né? Não. Tá, não. Tudo bem. Eu vou se enganar de ir a todo lado, mano. Tranquilo. Isso é bom. Pra correr dos caras ou pra pegar os caras, é bom. Deixa ela pré-equipada ali na seleção. Quando precisar, taca no rumo deles e vamos correndo. Quando ele der três minutos, nós vamos embora, tá? Vai esperar. Você tem espaço pra o quê mais aí? Quantos espaços você tem na mochila? É dois por quatro. Dois por quatro? Tá, vou tacar um capa depois aqui. Depois você vem nesse lugar que eu tô aqui do lado da pedra. Eu vou tacar um capa quatro pra você aqui. Um capa quatro e um silenciador aqui. Quatro minutos. Peraí. Inclusive, eu já vou deixar ele no chão aqui, tá? Depois você só pega aqui. Deixar ele aqui pra você. Ó, vem andando devagar aqui. Vem andando devagar aqui. Vou pegar o capa aqui, ó. Do lado da árvore da pedra que eu tô. Usa um analgésico se você tiver. Vai andando devagarzinho. Mano, vambora. Vem, pode vir, pode vir. Pode vir. Ipá, esse cara já extraiu. É, aí também. E bom que eles têm extraído. Que agora a gente vai extrair. Aqui preferir a sobrevivência. Tô. 211. Tá bom. Aí eu não sei, mano. Sei lá, eu tô com fome agora. Agora eu tô com fome. Não sei se eu vou de deltolas, não. Mas talvez sim, de repente. Penta grama. Com ele não tem reza. Ele sabe muito bem o que fazer e com estratégia. Penta grama. Ensina igual mágica. Estudou. Aprendeu. Agora você bota em prática. Quer aprender? Pode crer. Só você escolher. No meu canal tem vários vídeos que vão te atender. Então não demora. Tá na hora de você melhorar. Estuda, treina e evolua. Pra você ganhar. Se quiser ter a melhor gameplay da sua vida. Então conheça o treinamento. Gameplay evoluída.